Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Durante a orientação da PM para a vítima, aconteceu outro assalto na localidade de Alto das Dores, em Sentinela do Sul. Segundo informações, três homens tripulando um GM Astra de cor prata, usando também um giroflex, roubaram um caminhão Baú D10 de Gravataí. Durante o deslocamento da viatura dos PMs, se depararam com o caminhão na RST 715, que estava no sentido contrário da pista. A polícia abordou o veículo e apreendeu um jovem de 16 anos, que foi identificado pela vítima como um dos assaltantes. As vítimas e o menor foram conduzidos para a DPPA de Camacô. A polícia abordou o veículo. A polícia abordou o veículo.